Meu nome é Alcindo Rodrigues, sou um homem simples e pouca leitura e por isso sempre tive que trabalhar duro e às vezes era preciso caçar algum animal para minha família poder ter o que comer. E o ano 2012 foi um dos piores aqui na nossa região, pois quase não teve chuva. Se na época boa de chuva era difícil, imagina então na época da seca. No começo do mês de junho eu estava parado, não arrumei nenhum serviço e então fui para as matas tentar conseguir algum animal para a gente poder se alimentar. Mas antes passei no sítio do meu compadre Grimaldo, que fica na região do rio Ipojuca. Na época lá tinha todo tipo de caça. Havia paca, capivara, viado, tatu, sem contar algumas espécies de aves. O lado ruim era que não tinha muito morador por perto. A casa mais próxima era do meu compadre e ficava a mais de duas léguas de distância do local de caça. Eu costumava caçar só, ou melhor, na companhia de meu cachorro chamado Apolo. Mas dessa vez, meu compadre foi comigo. Apolo era um mestiço de americano. O cachorro era muito bom de mato. Não escapava um bicho da boca dele. Ele costumava chegar bem devagarinho e deitava próximo a mim. Às vezes, eu até me assustava, pois quando olhava, ele já estava deitado aos meus pés e eu nem via chegar. Por volta das cinco da tarde, eu e meu compadre pegamos as nossas tragas e fomos para a caçada. Eu, na minha moto e ele, na dele, até o início da mata. A gente levou espingarda, facão, capanga, uma garrafa de água, lanterna e também comida para poder passar a noite. E se precisasse, até outro dia. Assim que a gente chegou ao lugar da caçada, nos separamos. Compadre foi porado de cima e eu fui para uma vereda mais abaixo. E depois de uns dois quilômetros, os caminhos se encontraram. Cada um seguiu seu caminho e depois de uma boa caminhada, por volta das oito horas da noite, cheguei ao lugar marcado para a gente se encontrar. Como ele ainda não havia chegado, eu atissei o cachorro que saiu em disparada e sentei para poder descansar encostado em um pé de maçaranduba. E fiquei ali admirando a lua, que de tão grande e brigosa, iluminava a mata inteira. Assim que eu sentei, tirei meu facão, minha espingarda e a capanga. Coloquei tudo no chão ao meu lado e fui fazer um cigarro de fumo de corda. Quando eu estava enrolando o papel, eu ouvi um barulho de passos bem leves. Na hora, eu imaginei que fosse meu cachorro ou meu compadre que ainda não tinha chegado. E por isso, nem me importei. Mas ouvi melhor e percebi que o barulho na vereda estava vindo pela minha frente. Eu olhei com um canto do olho na direção das pisadas. Então eu vi caminhando pela vereda. Há umas cinco braças de onde eu estava sentado uma criatura, que parecia um homem alto, forte e todo pergudo, da cabeça aos pés. Mas os braços eram muito grandes. Pareciam que tocavam o joelho. Nessa hora, eu quase desmaiei. Não tive forças para mais nada. Nem levantar eu consegui. Fiquei quieto e me escondi atrás do pé de maçaranduba. Até a minha respiração eu prendi com medo dele ouvir. Fiquei imóvel enquanto a criatura passava ali do meu lado. Depois que ele andou por umas vinte braças, ele parou em frente a uma árvore de pau de óleo. Começou a golpear a árvore. Parecia que ele estava afiando as garras ou estivesse marcando o território. Depois que fez isso, ele continuou andando pela vereda. Mata dentro na direção de onde eu vim. Depois de um tempo, meu cachorro chegou e eu ainda estava sem conseguir me levantar. Mas aos poucos, as forças das pernas foram voltando. E finalmente consegui levantar. Só depois disso que o meu compadre apareceu. Contei tudo para ele e o que aconteceu. Então, a gente decidiu voltar, mas não tive coragem de seguir pela vereda. E preferi ir por dentro da mata, pois não queria topar com aquela criatura novamente. A gente foi andando, abrindo uma picada. Então, a gente ouviu um tipo de urro ao longe. Fizemos silêncio para ouvir melhor. E seguimos na direção contrária do barulho. A gente caminhou até chegar a uma cerca. E assim que eu vi, eu reconheci logo o Gugá. E sabia que se seguisse o caminho, chegaria nas motos. A gente começou a andar pelo caminho. E então, estávamos indo bem rápido. De repente, começamos a ouvir galhos de mato sendo quebrado. Meu compadre, então, armou a espingarda e começou olhando ao redor, para tentar ver alguma coisa. E mesmo com a cragidade da água cheia, não vimos nada. E continuamos andando. Depois de uma meia hora, os barulhos se intensificaram. E meu cachorro pressentia alguma coisa. Pois ele começou a rosnar e latir na direção de onde vinham os barulhos. Nessa hora, a gente sabia que o bicho estava por perto. Então, eu passei para o outro lado da cerca. Pois eu conhecia aquela mata com uma palma de minha mão. E sabia que tinha um açude ali perto. Meu compadre veio em seguida. E Apolo ficou latindo. Parado, como se quisesse enfrentar aquela criatura. Pouco tempo depois, o bicho apareceu. O cachorro o cercava, mas não o atacava. Com a distração do cachorro, deu tempo da gente correr e subir uma árvore que ficava perto do açude. Para tentar se esconder. Quando a gente estava lá em cima escondido, a criatura veio andando e ficou embaixo da árvore. Mas parecia que não tinha visto a gente. Só que meu compadre fez a besteira de atirar. E o pior foi que ele errou o tiro. Depois disso, foi que o terror começou de verdade. Assim que a criatura nos descobriu, ela começou a gritar e balançar a árvore. Parecia que a qualquer momento jogaria a árvore no chão, pois tremenda era a força da criatura. Como não conseguiu derrubar a árvore, ela abriu a boca e soltou um berro. E quando eu vi aqueles dentes, eu gelei de medo. A criatura então deu um salto e se agarrou nos galhos e rapidamente começou a escalar a árvore. Naquele momento, não tinha muita coisa a fazer, a não ser atirar. Então me irei no meio do peito e apertei o gatilho. O tiro foi em cheio. Ela caiu da árvore e a gente pulou por outra gaga e começamos a correr. Mesmo ferida, a criatura levantou e nos seguiu. Mas deu tempo da gente mergulhar no açude e se esconder debaixo das tabuas. Só que a criatura não desistiu. Ela ficou do lado de fora, gemendo de dor e lançando pedaços de pau e pedras no açude. Ficamos dentro da água escondido, até depois da meia-noite. E para nossa sorte, a criatura voltou para a mata. E quando isso aconteceu, a gente saiu pelo outro lado e fomos correndo até o lugar onde estavam as motos. E logo depois, a gente conseguiu chegar até a casa do compadre Grimaldo. Chegamos apavorados e a comadre Quita acordou apavorada. A gente entrou e começamos a falar o que aconteceu. Mas ela nunca tinha visto falar nesse bicho na vida. Fiquei por lá mais um tempo e assim que as pernas pararam de tremer, peguei minha moto velha, arrumei as tragas e fui para minha casa. Eu ainda estava na estrada de terra, cercada por mata dos dois lados. Quando eu vi um barulho de madeira quebrando na mata ao lado esquerdo da estrada. Parei a moto e foi quando eu consegui ver mais à frente um par de olhos dentro da mata. De repente, aquela coisa pulou na frente da moto, uns 50 metros de distância. E soltou um berro que eu quase fiquei surdo e veio na minha direção. Eu dei a volta e disparei com a moto velha para a casa do compadre. Mas antes de chegar na porteira, a moto derrapou. Levei um tombo, mas consegui me levantar e pulguei a porteira. E fui logo gritando para ele abrir a porta, dizendo que o bicho estava atrás de mim. Ele abriu a porta e já saiu com a espingarda na mão. Entrei de pressa e ele trancou a porta. E não demorou muito, começamos a ouvir os urros da criatura se aproximando. Com certeza o bicho era mais esperto do que a gente imaginava. Reforçamos as portas com a mesa e uma escora de madeira que ele pegou no quintal. E trancamos tudo lá de dentro. Só ouvimos os cães latindo com a criatura, mas sem ter coragem de avançar. Os filhos pequenos do compadre começaram a chorar. Então o compadre levou-os para o quarto. Enquanto eu e o compadre Grimaldo e meu afilhado Antônio, que é o filho mais velho deles, ficamos na sala armados com as espingardas e facões, esperando o ataque da criatura. Deixamos a luz da varanda acesa. E dentro da casa, a gente via que a criatura rondava a casa. Mas não se aproximava. Apenas urrava como se estivesse nos desafiando. Querendo que a gente saísse. Mas quem era doido de botar a cara do lado de fora e enfrentar um bicho daquele tamanho? Depois de um tempo, os rurros pararam e quando olhamos por uma fresta na porta, vimos a criatura se embrenhar na capoeira. E depois disso, não ouvimos mais nada naquela noite. No dia seguinte, logo cedo, eu fui para minha casa. E até hoje, tem duas coisas que eu não entendi. A primeira é porque a criatura não atacou os cachorros. E a outra é porque ela não avançou contra a casa. Pois uma criatura daquele tamanho derrubaria as portas com facilidade. Meu afilhado Antônio andou pesquisando e descobriu que lá nas bandas do Mato Grosso e Goiás, o povo conta que existe um bicho parecido com esse que quase nos matou. Pelo que ele me falou, é um tal de arrancarínguas. Mas aqui, na nossa região, eu nunca tinha ouvido falar. Mas de qualquer maneira, sou grato a Deus por estar vivo.